Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo de Universe Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o poder de uma explosão hipernova, que é um tipo de explosão estelar que libera 100 vezes mais energia que uma supernova comum. E uma candidata estrela, uma das mais próximas candidatas à hipernova é a Eta Carinae. E nós vamos fazer uma simulação aqui no Universe Sandbox 2, colocando o nosso sistema solar em proximidade com a explosão de uma hipernova, mais especificamente da Eta Carinae. Nós hipernova, então antes de mais nada se inscreva no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, e olha só, aqui eu estou no Space Engine agora, só para ilustrar um pouquinho para vocês sobre o poder da estrela Eta Carinae, que é uma das estrelas mais próximas candidatas à hipernova. A hipernova é uma explosão estelar que libera cerca de 100 vezes mais energia do que uma supernova comum. A hipernova é talvez o tipo de explosão mais poderosa desde o Big Bang, isso de acordo com o que alguns estadiosos dizem que foi a explosão da expansão responsável pelo surgimento do universo. A hipernova resulta em um buraco negro que produz longas erupções de raios gama, que podem ter de 2 segundos até 1 minuto de duração. Os raios gamas são a forma de luz mais energética existente, tendo de 10 mil a 10 milhões de vezes mais energia que a luz que nós podemos ver com os nossos olhos. Então, um desses possíveis candidatos à hipernova é esse carinha aqui, essa região aqui da Eta Carinae, que fica nesta localização aqui da Nebulosa Carinae. Então, bora lá, vamos ver o que acontece com o nosso sistema solar próximo de uma explosão dessa, pessoal. Então, pessoal, olha só, aqui nós estamos no interior aqui da Nebulosa, o qual fica a Eta Carinae e nós vamos ver com a explosão dela. Olha só, a Eta Carinae está logo ali ao lado. Aqui eu coloquei o nosso sistema solar inteirinho no interior da Nebulosa, que fica a Eta Carinae. E nós vamos ver o que acontece com essa erupção de raios gama intensa, que é a hipernova, resultante ali da explosão dessa estrela. Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar ela para explodir, a Eta Carinae explodindo, e ao mesmo tempo eu vou dar o play aqui na simulação com a explosão da Eta Carinae. Vamos ver o que acontece. Então, em 3, 2, 1 e vai. Olha isso, pessoal. Então, ali está acontecendo, repare que realmente é bem diferente a explosão de uma hipernova, cara. Repare que é muito diferente. Olha só que interessante. Repare que ela tem um aspecto realmente bem diferenciado em relação a uma supernova comum. Olha só isso. Cara, olha a nossa lua ali. Olha só a nossa lua. E aqui nós temos como um todo uma hipernova, cara. Repare que em questão de segundos, olha como que nossa terra fica. Que loucura, pessoal. E o interessante é que nós estamos vendo esse tipo de explosão aqui na nova versão do Universo Sandbox 2. Ele foi atualizado recentemente, aqui em meados de maio de 2021, que é o período ao qual eu estou gravando essa simulação, tá? E olha só que interessante esse efeito, pessoal. E realmente, olha só como que fica a nossa terra. Olha lá atrás. Quem que está lá? Cara, eu acho que é Júpiter e Saturno. Olha isso. Lá atrás, estão vendo? Cara, que doideira. Olha, Júpiter e Saturno lá ao fundo. Como que eles ficaram? Vamos rapidinho até eles? Vamos ver. Nossa, eu vi um asteroide. Vamos até Saturno. Olha Saturno, pessoal. Cara, que loucura. Pois é, pessoal. É uma explosão, portanto, que libera 100 vezes mais energia que uma supernova comum. Nem os gigantes gasosos aqui estão resistindo, cara. Os anéis de Saturno, eles praticamente já... já se deterioraram, né? Não tem mais aquele aspecto natural dos anéis. Olha só isso. E lá atrás está Júpiter. Lá no fundo está Júpiter, pessoal. Vamos rapidinho até Júpiter. Júpiter ali. Go, go, go. Olha só. Que loucura, hein, pessoal? Para vocês verem o poder aqui da explosão da Eta Karinai. Um detalhe é que eu estou reconstruindo, fazendo essa simulação aqui exatamente nas condições da localização da Eta Karinai. Porque em torno dela já tem essa nebulosa. Em torno dela, mais próximo também tem a nebulosa Karina, né? Então, assim, a gente está retratando a explosão da Eta Karinai exatamente no ponto que ela fica ali do espaço com as duas nebulosas próximas. Então, está uma simulação realmente bem fiel à realidade e o efeito que fica realmente impressionante da explosão aí. Essa aqui é uma das estrelas mais massivas aí da nossa galáxia, né? Então, é realmente impressionante. E olha só, pessoal. Aqui, olha. O buraco negro da Eta Karinai. Simulação perfeita, pessoal. Aconteceu a explosão. E assim como na descrição, né? Que a hipernova resulta em um buraco negro que possui longas erupções de raio gama. Olha só. Realmente, se formou aqui o buraco negro a resultante aqui da Eta Karinai. Olha! Que legal, pessoal! E tudo isso aqui em torno, para vocês terem noção, olha como que ficou. Olha que bonito, cara! Lindo, hein? Eu vou tirar um pouquinho aqui os marcadores, tá? Órbitas... Tira aqui... Pronto! Então, olha só, pessoal, como que ficou. Aqui nós já temos aquela nebulosa ao qual fica a Eta Karinai. E bem aqui no interior dela ficou esse buraco negro que é a Eta Karinai em si resultante ali dessa hipernova resultando nesse buraco negro. Repare que também ele é um buraco negro diferenciado. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver, dá pra ver essa energia da hipernova em torno ali desse buraco negro. Repare que é um buraco negro diferente mesmo. que legal, pessoal, a gente conseguiu reconstruir uma hipernova. Show, hein? Merece like, pessoal. Vamos colocar um pouquinho aqui, então, as órbitas. E olha só, ali ficou o nosso sistema solar com a Eta Karinai desse lado. Vamos acelerar aqui no tempo, portanto, pra ver como que fica tudo. olha. Olha, avançando bem aqui no tempo agora. E ali o que sobrou do sistema solar, né? Que incrível, pessoal. Eu vou tirar um pouquinho aqui os marcadores de órbita. Que legal, hein? O efeito que fica é incrível, não? Olha. E é bem enigmático, né? Porque é um buraco negro dentro de duas nebulosas, né? Que doideira, cara. Então, o poder disso daqui, hein? Cem vezes mais energia que uma supernova comum. E ocorreu isso daqui. Ali no nosso sistema solar, como que ficou um pouquinho. Olha o nosso sol aqui. E olha como que fica tudo, cara. Que loucura, pessoal. Então, isso aqui é uma hipernova. A gente conseguiu reconstruir aqui pelo Universo Sandbox 2 e ficou muito legal. Uma das explosões mais poderosas aí, conhecidas do universo. Bem interessante, hein, pessoal? Bom, pessoal. Vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!